Olá, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria especial. Para ter direito a essa aposentadoria, o trabalhador precisa provar duas coisas. Primeiro, o tempo. Pode ser de 15, 20 e 25 anos de trabalho. E a segunda é a efetiva exposição nesse período de tempo a fatores que venham a ser nocivos à sua saúde. Essa exposição deverá ter ocorrido de modo habitual e permanente. A comprovação a essas exposições que venham a prejudicar a sua saúde elas são feitas atualmente por um formulário. Você preenche um formulário para comprovar se o formulário é preenchido dentro da sua empresa chamado Perfil Profissiográfico Profissional, também conhecido como PPP. E antes desse período, Giovanni, quais são os formulários? Existiam alguns como o SB40, DDS8030 e o DIRBEN8030. Esses serão aceitos pelo INSS até 31 de 12, que foram emitidos até 31 de 12 de 2013. O tempo, como é computado esse tempo especial para a concessão da sua aposentadoria? A cada, é 40% do tempo que você tem em condições especiais. Porque às vezes as pessoas falam, não, a cada 10 anos eu ganho 4. Não, são 40%, é calculado 40% sobre o tempo que você tem em condições especiais, trabalhadas em condições especiais. Mas vamos usar esses anos, 10 anos, que fica redondo o cálculo. Para homem, são 40%, exato. Mas para mulher, são 20%. Então, se ela trabalhou 10 anos, ela tem direito a mais 2 anos. E se ele trabalhou 10 anos, ele tem direito a mais 4 anos. A outra questão super importante é o seguinte. Você pode, vamos supor, Giovanni, eu só trabalhei 10 anos em condições especiais. O restante, eu fui para a área administrativa ou mudei de profissão. Como é que eu vou me favorecer desse período? Eu consigo computar esse período? Sim, você vai computar esse período. Após a computação desse período, você vai converter esse período em tempo comum. Então, você pode pegar esse tempo especial, computar ele em comum. Mas você não pode pegar o seu tempo comum e computar para ter uma aposentadoria especial. O valor do benefício corresponde a 80% da média das suas contribuições realizadas e efetuadas desde julho de 94 até a presente data, a data do requerimento da sua aposentadoria. E o mais bacana na aposentadoria especial é que não se utiliza o fator previdenciário. Espero ter ajudado, ter contribuído contigo. Qualquer dúvida, acesse GiovanniSantos.com.br Estaremos à disposição para te ajudar. Se inscreva em nosso canal, comente, nos pergunte. Estamos aqui para te ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.